Yeah, caralho, let's go, I'm ready, let's go, let's fucking go, caralho, I'm fucking ready, caralho, let's go, caralho Como é que é minha gente? Sejam aí bem-vindaços e bem-vindaços a mais um vídeo O meu nome é Riggs e hoje eu trago-te aqui mais um react de música É verdade Vamos escutar Fábio Brasa com Paraíso Esta música tem a produção de Paiva, foi composta por Fábio Brasa, Leo Rocato e André Drum E o vídeo foi realizado por Guilherme Nunes Mas espera, espera, antes de vermos o vídeo, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito ou inscrita E ativa a sineta das notificações para não perdeste o próximo vídeo Aproveita e partilha aqui o canal também, partilha, partilhai com mais gente Vamos então ouvir Fábio Brasa com Paraíso Bora lá Tá a escrever, tá lá, olha, o mano tá a tirar notas Tá a escrever, ó Gosto do beat deste já O vídeo tá bonito Eu sempre quis teu mundo, hoje tenho você ao meu lado e pra mim já é tudo Sou tão sortudo e tão azarado Aproveite cada segundo, guarda essa carta amanhã pode ser útil Me dá um beijo, hoje pode ser o último Pior notícia que eu podia receber, uma data pra morrer O que será que eu fiz pra merecer? Não tenho medo de partir Pra mim o pior é saber que eu não vou tá aqui pra viver todos os planos que eu fiz com Você não quero te prender, vai ser feliz Fazer o que sempre quis, visitar Paris Na sua lista de desejos faz mais um x Amanhecer na praia, sentir o sopro da brisa Parece que a gente só valoriza quando a vida tá por um triz Desejo que você realize seus sonhos, case, tenha filhos Não deixe que minha passagem apague seu brilho Mas que nossos últimos dias te inspirem, pois sua felicidade é minha Quando vê uma estrela no céu sou eu, você não tá sozinho No dia que faltar a verdade, no dia que eu chamar a saudade Promete-me fazer presente, deixa eu viver na sua mente As vezes me pergunto, será que eu mereço? Não tenho tempo pra reclamar, só duas coisas que eu te peço Perdão por cada erro e que você não carregue o peso Viva por mim o que eu já não posso, como se cada dia fosse um recomeço Se bater saudade, chora, um choro de saudade é sol com chuva O arco-íris vem nessa hora, você vai viver tanta coisa linda ainda Quando puder, comemora e sorria, assim que eu quero te ver quando for embora Eu sei que não é o fim, você vai lembrar de mim Quando ouvir Jorge bem, quando pegar o trem, pra ir pra Arthur Alvim Quando tiver um churrasquinho na casa do padrinho E o Braza cantar, oh man, faz um tim-tim, lembra de mim Eu vou tá lá também, não sei se existe céu, mas hoje descobri Que se não há paraíso depois, pra mim o paraíso foi aqui Do lado seu, e o que eu posso mais pedir? Só promete não me esquecer, porque aí não preciso nem me despedir No dia que falta a metade Que bonito, mano! Nossa, foda, mano Promete me fazer bem, deixa eu viver na sua mente No dia que falta a metade No dia que eu chamar a saudade Promete me fazer bem, deixa eu viver na sua mente E essa história não é minha, foi um fã que me contou num bar E eu tô contando aqui, porque hoje ele não pode mais contar É que ele nunca conseguiu dizer em vida o tanto que a amava E me pediu pra transformar em música Pra ver se quem sabe ela escutava Mano, que bonito Que bonito, mano Foda Que letra lindíssima, bro Uma canção de amor lindíssima Sobreviver a vida, mano Que música bonita, gente Essa música merece uma imensa honrosa Que é bonita, toca no coração Foda-se Bom, amiga, gente, espero que vocês tenham gostado Tu que estás aí desse lado, deixa-me um comentário Na caixinha dos comentários Diz-me o que é que achaste Comenta, faz-me uma crítica construtiva Diz-me se já tinhas visto a música ou não E diz-me o que é que achaste A caixinha é toda tua Eu vou-te deixar o canal do Fábio Bras aí na descrição Entra lá e espreita o conteúdo que ele tem lá no canal Houve música nas plataformas digitais de streaming Bom, minha gente, da minha parte foi isto Eu espero que tenhas gostado Se tu ainda não és inscrito ou inscrita Inscreve-te, não custa nada Carrega aí um botãozinho em baixo E ativa a sineta das notificações Para não perderes o próximo vídeo Deixa um like fortíssimo E partilha este vídeo Para mais gente que possa não conhecer este artista Ou até mesmo aqui no canal Um grande e forte abraço Aqui do teu Mano Rix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!